Glória a Deus, louvá seja a Deus, nos ouvimos bastante louvores e agora nós vamos no pontinho da palavra, amém? E depois nós vamos fazer o oferecimento final, capítulo de oferecimento, amém? Eu quero trazer aqui, no versículo bíblico, no salmo 1, contra os seus regrinhos. Tem misericórdia em mim, ó Deus, tem misericórdia em mim, porque a minha alma confia em Ti e a sombra das Tuas asas me abriva, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa, Ele do céu enviará o seu auxílio e me salvará do desprezo, daquele que procurava devorar-me. Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade. Contou, olha, né? Aqui nós temos aqui uma resposta já de mediado, né? Dá a ver com a certeza, com a convicção da sua fé, né? Que Deus responde a ele, ouve a oração dele, né? Aqui ele fala, né? Deus tem misericórdia em mim, né? Porque a minha alma confia em Ti. Então a nossa confiança está em Deus. O nosso Deus é o nosso Deus salvador, é o Deus provedor, é o Deus de misericórdia, é o Deus que tem compaixão, é o Deus que tem prazer em nos abençoar, que tem prazer em mudar a história da nossa vida, amém? Aí Davi fala assim, ó, a sombra das tuas asas me abriva até que passe a calamidade. Todos nós temos as nossas lutas, as nossas tribulações, né? Momentos difíceis. Em todo lar, se você me perguntar, tem luta, né? Às vezes o Senhor é assim, aparentemente, fala, nossa, que a família vive tão bem, aquele lar vive tão bem. Então, irmão, todos nós temos luta, Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo que eu venci, né? Então nós temos que ter bom ânimo, fé, pra nós vencer as lutas, as adversidades no nosso dia a dia, né? Aí Davi fala aqui no versículo 2, ó, clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Aqui é o versículo de chá, né? Ele fala por ele, Deus que por mim tudo executa. E nessa manhã, a sua oração, você pode falar com essa fé, o Deus que por você tudo executa, o Deus que por você responde a sua oração, que Deus por você tem te abençoado. É nesse momento que vem a diferença, né? É a nossa fé, é a nossa crença, é a nossa certeza, é a nossa convicção de que Deus olha por nós, de que Deus cuida de nós, que Deus era por nós, amém? Então Davi falou, clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Por mim, por Davi, por ele, né? E do céu, ele, Deus, né? Do céu, dos céus, enviará os seus filhos e me salvará. Olha agora, né? Nessa manhã, nessa oração, vamos orar agora, através dessa palavra, né? Deus do céu vai enviar o socorro presente pra você. Seja na área financeira, seja na área sentimental, seja na área conjugal, familiar, o que for que você está precisando que Deus venha operar na sua vida, através da fé, através do nome de Jesus Cristo. Como Davi orou, Davi buscava, Davi tinha certeza, Davi tinha convicção, que ele mesmo menciona aquele salmo, né? Ao Deus, né? Que por mim tudo executa, né? Ou glória a Deus, né? Camarei ao Deus Altíssimo, o Deus que por mim tudo executa. O Deus que por mim tudo me abençoa, tudo me responde. E nessa manhã, o Senhor vai responder pra você, o Senhor vai confirmar na sua vida o milagre, a cura divina, a porta de emprego, a libertação dos vícios, as bênçãos na família e a resposta por completo. Ouvinte do programa Comum Dovor, que está agora sinalizado nesta programação, nesta manhã, visite os lares, visite, pai, o familiar, visite o trabalho, aonde eles estão precisando agora, pai, de uma resposta, de uma bênção, que o Senhor venha representar agora, neste momento, na vida deles, a bênção. O Senhor venha representar a resposta, a confirmação, como Davi falou, ao Deus, a libertação, a porta de emprego, que o Senhor possa ministrar, confirmar o milagre nessa vida deste nosso ouvinte, pai. Meu Deus, visite agora cada ouvinte. Esta mulher que chora, que clama pelo filho, pela libertação dos vícios, das drogas, este homem, pai, que saiu em busca de um emprego, de um trabalho, para o sustento da família. Abre a porta do emprego, liberta esse jovem das drogas, liberta este homem, ó pai, do autorismo. Este homem, esta mulher que está caída, que desde que surgiu a pandemia, até o dia de hoje, tiveram força pra voltar pra tua casa, pra voltar pra tua presença, pra orar. Levanta, Senhor, o caído, o homem, levantai de Deus, levanta este homem, esta mulher, este jovem, Espírito Santo, renova a fé deles, volta eles ao primeiro amor, pra que eles possam voltar para adorar o Senhor, pra que eles possam voltar a congregar na sua igreja de costura. Abençoe o nosso diretor, o Adriano, abençoe nós que trabalhamos aqui, ó pai, os que têm as programações aqui, todos sejam visitados, abençoados. Abençoe os nossos irmãos que têm ajudado nós, que têm nos dado condição para que esta programação esteja no ar. Os irmãos têm pagado o programa, abençoe eles, pai, que eles têm sido um grande evangelista através do programa Morogor. Honra cada um deles, pai. Pai, desvio que tua bênção, a tua graça, a tua misericórdia, seja confirmado e seja ministrado na vida, pai, de cada ouvinte. É o que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, Deus também. Jesus, consagra esta água, confirma nesta água o teu santo remédio, pai, para que eles possam tomar nesta água e receber cura, libertação e restauração. Abençoe todos os objetos, fotografias, que o Senhor apresentavam, para que seja confirmada tua bênção sobre cada propósito. Em nome de Jesus, Deus também.